Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 4 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos de 21 a 28. Eu mesmo vou recolher o meu povo de toda a parte e reconduzi-lo para a sua terra. No tempo do profeta Ezequiel, assim como hoje, o povo do Senhor vivia na maior dispersão, na mais amarga escravidão, sufocado pelos seus próprios pecados. Mas Deus é o incansável bom pastor, que sempre vai em busca de seus filhos, suas ovelhas, mesmo desgarradas. Deus deseja fazer conosco uma nova e eterna aliança, apertar-nos em um abraço sem fim. Quanto antes acolhermos o seu abraço, antes terminará o nosso sofrimento e nascerá a alegria. Leitura da profecia de Ezequiel Assim disse o Senhor Deus, Eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram, vou recolhê-los de toda a parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se mancharão mais com os seus ídolos, e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertei de todo pecado que cometeram em sua infidelidade. Eu os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos, e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei ao meu servo Jacó, onde moraram vossos pais. Ali habitarão para sempre também eles, com seus filhos e netos. E o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei. E no meio deles colocarei o meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Assim, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nesse trecho que hoje meditamos, Ezequiel nos apresenta os dons da nova aliança, que realizará o que a antiga não conseguiu fazer. A nova aliança em Jesus criará a unificação do povo disperso, assim como a unificação do coração disperso. A concentração em Deus de todas as nossas forças interiores e exteriores. A nova aliança nos libertará de todo pecado e idolatria e nos introduzirá na intimidade com Deus. Será o meu povo e eu serei o vosso Deus. Haverá um único pastor. A lei poderá ser cumprida, porque não virá mais de fora para dentro, mas será colocada no coração de cada um. Será uma lei que vem de dentro da pessoa, porque o Espírito Santo morará de forma estável dentro de cada um. É isso que nos propõe a caminhada da quaresma. Amanhã já é o Domingo de Ramos e podemos desejar dispor o nosso coração a viver em intensidade a nossa Semana Santa, mesmo vivendo também um santo isolamento. O refrão que frequentemente retorna na Bíblia é exatamente esse que citamos. Serão o meu povo e serei o seu Deus. Essa frase define uma aliança que é um autêntico casamento entre Deus e o povo. Deus considerava o seu povo como sua propriedade particular. Não em um sentido negativo de posse, mas em um sentido de relacionamento. Meu amado é meu e eu sou dele. Dirá depois o Cântico dos Cânticos. Este conceito se expressa em hebraico com a palavra segulá, que significa tesouro do rei, propriedade pessoal e preciosa do rei. Assim o povo era considerado a joia de Deus, verdadeiro e único rei de Israel. Este modo de falar, que volta sempre na Bíblia, deve fazer-nos refletir bastante. Quando se fala polvo, não se entende algo que está longe, algo que não tem a ver comigo. Muito pelo contrário, cada um de nós poderia substituir o seu nome à palavra polvo. Deus diz a cada um de nós, Tu és precioso aos meus olhos, és digno de estima e eu te amo. Mesmo que você se despreze, Deus não te despreza e espera o momento em que você se dá conta do seu valor. Você é muito querido por Deus. Do mesmo modo que um jovem se apaixona por uma moça e vice-versa, assim Deus se apaixona por você e espera o momento que você se apaixone por ele, que nasça amor em você por ele. Parece incrível que o Criador do Universo se apaixone por uma pobre larva humana, que somos nós. Mas é assim de verdade. E lembre sempre, Deus não ama por atacado. Deus ama pessoalmente. Ele te faz sentir todo o amor e todo o carinho pessoalmente. É importante eu me dar conta de quanto Deus me ama. Podemos ser bilhões nesse mundo, mas para Deus, eu sou o único. Deus não quer te perder e morreria na cruz mais uma vez só por você se fosse necessário. Essa consciência e essa experiência se dá na oração, na adoração. Por isso, é importante cada um de nós ter uma experiência profunda e pessoal de oração. Quem experimenta o amor de Deus logo acaba de correr atrás de fama e dinheiro, porque ele não precisa disso. Ele encontra muito mais no seu relacionamento com Deus. Esta consciência, esta percepção do amor de Deus é fundamental na nossa vida. É o pivô da nossa vida. Quando eu me sinto amado por Deus e faço tudo rodar ao redor deste amor, tudo muda. Não há coronavírus que possa me assustar quando eu estou nos braços de Deus. Mesmo que Jesus peça a minha vida, será só para me dar uma vida melhor. Vocês lembram a famosa frase de Jesus nem um só cabelo de sua cabeça se perderá? Pois bem, antes desta frase, tem uma profecia terrível. Poucas linhas antes é a mesma frase praticamente. Uma pessoa superficial poderia pensar que ficar com Deus te tira de todo sofrimento, de toda morte, de todo perigo. Mas é bem o contrário. Quanto mais perto de Jesus você está, mais sofrimento chegará. Santa Teresa de Ávila, falando com Jesus sobre esse assunto, assim dizia, Senhor, se estou cumprindo tuas ordens, por que tenho tantas dificuldades no caminho? Jesus respondeu, Teresa, não sabes que é assim que trato os meus amigos? Tereza, honrando seu sangue espanhol, respondeu, Ah, Senhor, então é por isto que tem tão poucos amigos. Tereza tinha um sentido de santo humor muito forte, mas a realidade é essa mesmo. Quem quer se tornar santo, viverá a paixão de Cristo, mas nem um só fio de cabelo se perderá. Com esta meditação no coração, vamos ouvir de novo a profecia de Ezequiel. Assim disse o Senhor Deus, Eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram, vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se mancharão mais com os seus ídolos, e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade. Eu os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei ao meu servo Jacó, onde moraram vossos pais. Ali habitarão para sempre também eles, com seus filhos e netos. E o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei. E no meio deles colocarei o meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Assim, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Minha morada, Whole Amém. 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 Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos. Amém. 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 É minha vontade, ser de Santos, é o que eu mais quero. Hoje somos esse povo tão amado, Deus nos chama a viver o seu amor. Nos convida a todo instante, sem cessar, e pede a nós, ser de Santos. Ser de Santos, esta é minha vontade, ser de Santos, é o que eu mais quero. Ser de Santos, esta é minha vontade, ser de Santos. Vou ser Santos, esta é minha resposta. Vou ser Santos, eu digo sim Senhor, vou ser Santos, esta é minha resposta. Vou ser Santos, eu digo sim Senhor, vou ser Santos. Eu digo sim Senhor, vou ser Santos, esta é minha resposta. Vou ser Santos, eu digo sim, eu digo sim Senhor. Eu digo sim Senhor, vamos para nós. Eu digo sim Senhor. Eu digo sim Senhor, vamos para nós. Legenda Adriana Zanotto